Eu sou o maior exemplo do que eu falo dentro do canal LV Produções em questão em relação ao YouTube Studio, em relação ao YouTube, está completamente correto. Não tá entendendo o que eu tô falando? Venha comigo nesse vídeo pra você aprender um pouquinho mais e ver do que eu sempre bato na tecla aqui. É muito verdade e eu posso provar isso aqui pra vocês. Então, fala guys, LV ensino mais um Delivlog pra vocês. Se inscreva no canal, garante seu like, veja o vídeo até o final, não deixe de ver até o final. Compartilha pra todo mundo, deixe seu comentário aí e me siga no Instagram, pois eu sou o meu maior exemplo em relação que tudo que eu falo aqui no canal LV Produções está correto. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo nos meus vídeos, com o que eu produzo, com o que eu mostro nos meus vídeos. Porque essa pauta daqui que eu tô citando agora no início do vídeo vai ficar pra outro vídeo, vai ficar pro vídeo de amanhã. Mas a relação é, eu tomo muito cuidado com o que eu falo dentro dos meus vídeos, pra não passar a informação errada pra vocês. Então, tudo que eu falo aqui é porque eu tenho 100% de confirmação que é correto, tá bom? Tudo que eu falo aqui é porque eu tenho uma confirmação que é correto e que eu sei o que eu tô falando. A questão é, por que Léo você tá falando isso? Porque eu bato muito na tecla, aqui ó, eu bato muito na tecla no canal LV Produções, que é muito importante pra você crescer no YouTube, é você postar vídeo. Bom, eu bato muito nessa tecla. Muita gente não acredita, muita gente discorda de mim. Mas eu tô aqui pra provar, ou ao contrário, que você que discorda de mim, está completamente errado. Não tá entendendo? Vem aqui comigo. Dia 31 de dezembro saiu simplesmente o histórico do canal do ano de 2022. Certo? Dia 31 de dezembro, último dia do ano, saiu o histórico do canal em meio ao ano todo. E também saiu o histórico do mês de dezembro, né? Simplesmente o YouTube Studio mandou dois e-mails pra mim e eu tirei print aqui pra vocês, tá? São essas duas imagens que eu já vou citar pra vocês o que que tem no interior delas. Uma delas é a thumbnail, tá? Só pra vocês ficarem bem introduzidos dentro do assunto. A questão é, molecada, que o YouTube te mostra que quanto mais você postar vídeo, mais ele vai entregar seu conteúdo mais inscrito e mais receitação você vai ganhar. Não tá entendendo? Vem aqui comigo, rapidão. No meu canal Leo Vlogs, lembrando, o que eu irei mostrar, as imagens que eu irei mostrar aqui, não vai dar muito pra vocês verem, porque tá invertido por causa da lente, ó. Vocês conseguem ver, ó. Vocês estão vendo no reflexo, então. A questão é por causa da lente. Então, a imagem vai ficar invertida. Se você quiser ver essa imagem melhor, tira print e inverte na galeria, tá bom? A questão é, molecada, que esses prints que eu vou mostrar pra vocês são do meu canal principal. É do meu canal do Leo Vlogs, tá bom? No meu canal do Leo Vlogs, normalmente eu posto de 30 a 33 vídeos por mês, tá? É bastante vídeo, molecada. 30 a 33 vídeos é uma média muito boa de vídeo. Uma média de frequência de vídeo exemplar, até, tá? Praticamente eu li dois vídeos por dia, tem dia que a gente posta um, mas tem dia que a gente posta dois. E isso aí vai variar muito do conteúdo que a gente vem gravando e da sequência que a gente vem tomando. E da gaveta de vídeos também. A questão é que, simplesmente, no mês de dezembro, eu trabalhei um pouquinho mais do que o normal. Não vou mentir pra vocês. Me organizei muito pra fazer o mês de dezembro perfeito, tá? Pra finalizar o ano com chave de ouro. E postei dois vídeos a mais do que o normal. Eu postei 35 vídeos. O normal é 30 a 33. Mas eu postei 35. Dois a mais que o normal, tá? O YouTube, o YouTube, me mandou um e-mail. Tá aqui, ó. Tira print, inverte a tela e lê, tá? Se você quiser ler com mais detalhes. Mas eu vou ler aqui pra vocês, tá? Porque o número de visualizações do seu canal está mais alto do que o comum. Você publicou mais vídeos que o normal. E isso aumentou suas visualizações do seu canal no mês de dezembro. O YouTube mandou esse primeiro print. O outro, vocês vão se impressionar mais ainda. Então, se você não entendeu o que aconteceu dentro desse print, o que que eu falei. O YouTube mandou um e-mail pra mim. E nesse e-mail continha duas imagens. Que é a que eu vou mostrar aqui pra vocês. E simplesmente, molecada. Ele falou, você postou dois vídeos a mais que o normal. E isso aumentou suas visualizações. Ah, Léo. Mentira. Que no seu canal você postou dois videozinhos a mais que o normal. E isso aumentou seus vídeos? Sim. Nossa, Léo. Mas dois vídeos é pouco. Isso aumentou suas visualizações? Sim. E o YouTube tá te mostrando. Tá mostrando pra mim. E agora eu tô mostrando pra vocês. Que por causa de dois vídeos. Dois vídeos. Não tô falando que os outros vídeos não tiveram visualização. Porque tiveram. Tiveram muita. Graças a Deus. Graças a vocês também. Tiveram bastante visualizações. Os 30 vídeos tiveram muita visualização. Mas aqueles dois a mais que eu postei. Fizeram diferença. Porque o YouTube ficou acostumado que eu postasse de 30 a 33 vídeos. E eu peguei e postei 35. E eu impressionei o YouTube. Eu tô mostrando pra ele ali que eu realmente quero fazer aquilo acontecer. E ele me beneficiou com visualizações inscritas. Então o YouTube vem mostrando. Que ele gosta. Quanto mais você trabalha no YouTube. Significa. Que ele mais vai te recompensar. Tá? Não tô falando que é pra você pegar e postar 3 vídeos por dia. Não faça isso. Eu já gravei inúmeras vezes falando sobre isso. Não precisa postar 60 vídeos por dia. Que isso vai aumentar suas visualizações. Não vai. E aí vai quebrar seu canal. Tá? Saiba trabalhar com algoritmo. Eu já expliquei em diversos vídeos aqui do canal. Não faça isso. Trabalhe bem. Saiba distribuir seus vídeos. E saiba o conteúdo que você grava. Tá? Não tô falando aqui dentro do vídeo. Que se você postar 3 vídeos por dia. Aí na última semana se você postar 1 vídeo na semana. Isso vai ser bom. Isso não é bom. Tô falando que você pode manter uma frequência de vídeo. Postar 1 vídeo todos os dias. Isso já é de perfeito... De perfeição. Se assim podemos dizer. Então tipo assim... Se você posta mais que o normal. O YouTube vai identificar que você tá tendo mais conteúdo. Que você quer criar mais. Então ele vai... Inicialmente ele vai recomendar bastante seu conteúdo. Tá? Segundo print. Tá aqui. Tá? Tira a print. Bora que bora. A questão é... É... Tirei esse print dia 31 de dezembro de 2022. Tá sujo minha câmera. Seu esforço foi recompensado. De novo. O YouTube mandou isso aqui pra mim. Seu esforço foi recompensado. A publicação de vídeos a mais ajudou o seu canal a aumentar o número de gerações em 132% em comparação ao volume normal. Tá aqui. Certo? Beleza. Não entendeu do que que eu falei? O YouTube mandou esse e-mail com essas duas fotos. E nessa última foto que eu mostrei agora pra vocês. Ele falou que por eu postar mais vídeo. Meu canal foi mais recomendado. Teve mais view. E assim meu canal... Teve... Alcance maior em distribuição de público. Meu canal no mês de dezembro. Aumentou 132% em comparação aos meses anteriores. Então só em dezembro que eu postei dois videozinhos a mais, eu surpreendi o YouTube, simplesmente meu canal cresceu 132% a mais que o normal. Ah, Léo, foi somente por causa desses dois vídeos? Bom, esses dois vídeos tiveram uma participação muito importante nisso. Mas obviamente não foi só eles. Tiveram simplesmente os outros 33 vídeos que eu postei. Que isso também, os outros vídeos tiveram bastante view, tiveram bastante acesso também. Entendeu? Mas, por eu postar esses dois a mais, ajudaram mais ainda a performar meu canal cada vez melhor. Então pra você que discorda de mim, bate muito na tecla aqui. Não precisa gravar muito vídeo pra crescer no YouTube. Você tá errado. Você precisa gravar bastante vídeo pra você crescer no YouTube. O algoritmo precisa identificar que você quer realmente crescer no YouTube. Como que ele vai saber disso? Você postar no vídeo. Ele vai entregar mais os seus conteúdos. Mas precisa ser vídeos bons. Com um bom título, uma boa thumb, uma boa edição. Um bom enredo, uma boa descrição, boas tags. Então não adianta você só pegar e gravar vídeo. De qualquer jeito, de qualquer forma. E postar vídeos em horários ruins. Vídeos em dias ruins. Com conteúdos ruins. Não adianta. Você tem que fazer um conteúdo bom. Com qualidade. Então é muito importante que você estude a plataforma. É muito importante que você estude a plataforma. Pra fazer isso dar certo. Então, o que eu falo aqui dentro do canal de reproduções? Eu falo porque eu tenho convicção do que eu tô falando. E isso daqui é uma prova viva disso. Tá? Eu não venho aqui, sento numa cadeira, duas e meia da manhã. E começo a falar qualquer besteira que vem na minha cabeça. O que eu tô falando aqui é porque eu tenho convicção do que eu tô falando. Porque eu estudo pra conseguir passar a informação correta pra vocês. Então, sim. Se você postar mais vídeo de qualidade, você vai crescer bastante no YouTube. Lembre-se, quantidade não é melhor do que qualidade. Como assim, Léo? Então, é melhor você ter maior qualidade nos seus vídeos do que uma maior quantidade. Tá? Fiquem com isso aí na cabeça de vocês. Um dia eu gravo melhor sobre isso, sobre esse tema. Certinho, tá bom? Beijão. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam sobre esse vídeo, tá bom? Se não entendeu, volto desde o início e revê novamente, tá bom? Tamo junto. É nóis e fui. Beijão. Valeu. É nóis e fui.